Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de compartilhar as minhas 5 paletas de sombras preferidas. Tem paleta nacional, tem paleta importada, tem paleta baratinha, tem paleta cara, tem paleta com pouca sombra, paleta com muita sombra. Falando assim, parece que eu vou mostrar umas 500, né? Mas não. São apenas 5 paletas de sombras que são as minhas preferidas e é exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos lá? A ideia desse vídeo surgiu depois de uma conversa com a Pri do Passando Blush e aí a gente resolveu gravar o mesmo vídeo e aí cada uma mostrar as suas 5 paletas de sombras preferidas. E eu sei que a Pri mostrou paletinhas diferentes, então vale a pena você passar lá no canal dela pra conferir quais são as 5 paletas preferidas. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui no box de informações, então vai lá conferir as preferidas da Pri também, tá? Então sem enrolar, vamos começar a mostrar pra vocês. Quais são as minhas 5 paletas preferidas? Eu sou meio estabanada, né? É um perigo eu com tudo isso na mão. Já pensou se cai? Aí eu perco só as minhas paletas preferidas. Só isso. Bom, eu vou começar com a minha paleta mais antiguinha que eu separei aqui. Eu já fiz muitos tutoriais usando essa paleta, tutoriais antigos, tutoriais novos. Eu acho que é uma paletinha que vale muito a pena porque as sombras são super pigmentadas, elas duram bastante. Eu acho que o único defeito das sombras dessa paletinha é que elas esfarelam um pouquinho além da conta. Eu poderia esfarelar um pouquinho mais. De resto, eu amo esse conjuntinho aqui, ó, da Caterine Hill. Eu comprei já há bastante tempo, gente. Acho que foi na primeira Build Fair que eu fui. E aí eu comprei essa paletinha da Caterine Hill. E eu amo principalmente... Eu vou fazer um mini swatch pra vocês. A sombra preta, que é muito preta. A sombra... Cadê a marrom? Que tem cor de tijolo. E tem... Acho que é a iluminadora, que eu também amo. Eu vou aproximar pra que vocês possam ver melhor um pouquinho da qualidade das sombras. Então aqui eu tenho a marrom, a preta e a iluminadora. Tá? Eu amo essas sombras. Amo, amo, amo de paixão. E a segunda paletinha que eu vou mostrar pra vocês, eu acho que foi a mais cara que eu comprei. Porque vocês sabem que eu recebo muita coisa, né? Mas tem coisa que as marcas não me mandam. E aí eu tenho que desembolsar uma graninha pra comprar também. Quando teve a febre das Naked, né? Que teve a Naked 1, Naked 2, Naked 3... Nem sei mais em qual Naked que tá. Eu fiquei louca pela Naked 2, que é aquela paleta com sombras mais clássicas, as mais neutras. E aí eu fui na Sephora, não lembro que ano, acho que não foi o ano passado. Não lembro quando foi. E comprei a minha Naked. Se eu não me engano, eu paguei R$250,00 nela. Foi um dinheiro super bem investido. Vocês também já me viram usar essa paleta pra fazer diversos tutoriais. Se arrume comigo. Minha amiga Fernanda vem aqui em casa. Ela só usa a minha Naked 2. Então foi um dinheiro super bem investido. A Naked 2 é essa aqui, que tem sombras neutras. Tem sombra iluminadora, tem sombra mate, tem sombra com brilho. E foi um ótimo, 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 ótimo investimento mesmo. Isso aqui ainda vai durar muitos e muitos anos, por mais que eu use bastante. Eu vou fazer um mini swatch também com as minhas cores preferidas, que é a preta. Uma clarinha que já tem até um buraco. E eu vou pegar as mesmas cores da outra paleta. E a marrom opaca. A luz tá um pouco estourada, mas eu acho que dá pra ver, né gente? A marrom, preta e iluminadora. A próxima paleta que eu vou mostrar pra vocês é uma que eu ganhei esse ano. E desde que eu ganhei, eu só usei ela. Usei ela, usei ela, usei ela. Todo lugar que eu ia, eu usava essa paleta. Toda maquiagem que eu ia fazer, eu usava pelo menos alguma coisa dessa paleta. Então eu acho que é uma paleta muito legal, que tem várias cores bem interessantes, que você pode criar looks diferentes. E o legal é que ela tem sombras mais coloridas, sabe? Foge do marrom, do preto, do perolado. Que é esta paleta aqui, deixa eu ver o nome. É a Shadow Box da Urban Decay, que é essa paleta pequenininha aqui. Também já fiz alguns tutoriais, já fiz vídeo de Se Arrume Comigo. Eu acho que já fiz vídeo testando novos produtos que eu usei essa paletinha. São 12 cores de sombras, mega pigmentadas. Se eu não me engano, no vídeo que eu gravei esse Arrume Comigo, usando essa paletinha aqui, eu nem usei primer. E as sombras ficaram super intensas. Então é uma paletinha compacta, pequena, que você pode deixar na bolsa pra retocar a maquiagem, ou quando for viajar. Ela não ocupa tanto espaço. E tem as cores de sombras que todo mundo gosta. Tem preto, tem marrom, tem iluminadora, tem azul, tem dourado. Então essa paletinha aqui pro final do ano é incrível. Porque você pode fazer vários looks diferentes. Ela só não tem cores opacas. Todas as cores são cintilantes, possuem brilho. E pra sair um pouquinho do swatch do preto, marrom, lá, 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 eu vou pegar o azul, que eu já fiz tutorial com esse azul, com arraso. É muito pigmentado. Eu vou pegar a vinho. É muito pigmentado. E vou pegar a verde. Então essas são as três cores que eu queria mostrar pra vocês. Sem primer, sem nada, ó. Não esfarela. Super cor intensa. Bem legal mesmo essa paletinha. E a próxima que eu vou mostrar pra vocês é uma que eu recebi há pouco tempo também. Já apareceu em vídeo aqui no canal. Acho que em dois vídeos eu já usei essa paleta. Porque ela é realmente incrível. As cores são maravilhosas. As sombras não esfarelam. As cores são intensas, pigmentadas. Fácil de esfumar. Enfim, que é a paletinha Pausa para Feministas, que é a paleta Diva. Olha quantas cores incríveis. São oito sombras diferentes. Tem sombra opaca. Tem sombra com brilho. Tem sombra iluminadora. Então, com esse conjuntinho de sombras aqui, você também pode criar maquiagens variadas. Um olho escuro. Um olho claro. Um olho iluminado. É uma paleta bem versátil. E eu recebi há pouco tempo. Eu já usei muito. Sério. Fui viajar agora pra praia. Ela foi comigo. E as sombras são incríveis, gente. De verdade. O olho que eu mais tenho usado a Má, que foi o olho que eu tentei reproduzir da Bruna, eu usei essa paletinha aqui pra fazer. E ela é incrível, incrível. Vocês encontram essa paletinha pra comprar no site da Terblogs. Se eu não me engano... Não, na verdade eu não vou lembrar o valor. Mas, gente, não é caro. Você pega o valor total da paleta e divide pela quantidade de sombras, que aí você vai ver que acaba sendo um ótimo investimento. Então, se você gosta de sombra dourada, sombra mais pro vinho, uma sombrinha, uma sombra marronzinha pra fazer o côncavo, essa aqui você vai amar. Essa aqui também já virou queridinha. E a última paleta que eu separei pra mostrar pra vocês, eu acabei não usando tanto. Ela já apareceu no blog. É por isso que eu resolvi colocá-la aqui nesse Top 5. Porque quando eu fui testar pra postar no blog, eu achei a qualidade incrível. A variedade de cores também. E eu achei que valia a pena colocar aqui nesse vídeo de sombras favoritas, tá? Que na verdade não é bem uma paleta, né? É o kit da Vult. A Vult arrasou com esse super kit aqui, gente. Olha quantas cores de sombras. Tem sombra, tem blush, tem iluminador, tem sombra opaca, sombra com brilho. Lembra bastante aquelas paletas que a gente costumava comprar da gringa, sabe? Da Coreia, da China. Lembra bastante. Eu peguei... São duas paletas, se eu não me engano. Eu peguei essa aqui que é 3D. Então as sombras possuem bastante brilho. Eu vou fazer o swatch pra vocês também. Deixa eu escolher algumas coisas. Tem uma vinho aqui, uma roxa. As sombras parecem que são até cremosas. Elas não esfarelam. Só as cores. Vocês estão vendo? São muito, muito pigmentadas e intensas, gente. Eu achei incrível a qualidade das sombras dessa paleta. E eu esqueci de fazer o swatch da paletinha da Bruna. Eu vou pegar aqui as minhas cores preferidas. Tem um meio vinho, assim. Olha isso, gente. Fala sério. Você não precisa gastar horrores com paleta de sombra. Não precisa. Então é isso, gente. Essas são as minhas paletinhas preferidas. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. Acaba ficando de sugestão pra você que não quer gastar muito. Ou se você guardou um dinheirinho e quer gastar um pouquinho mais. Você já sabe um pouquinho do que eu acho legal. Do que eu acho que vale a pena. E não deixe de ir lá conferir as paletinhas da Pri. Eu tenho certeza que ela separou paletas incríveis. Eu vou correr lá pra assistir também. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Deixa um comentário pra mim. Me conta quais são as suas paletas preferidas. Quero muito saber porque eu acho essa troca de informação bem legal. Vai que você conhece uma paleta incrível que eu não conheço. Então me conta qual é a sua preferida. Compartilha esse vídeo com as suas amigas. Mostra pra elas que tem paletinha nacional com preço bom e de super qualidade também. Se gostou, por favor, não deixe de clicar em gostei. Deixar seu comentário. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto